Boa noite. Boa noite. O Bahia Record de hoje começa com mais uma história marcada pela violência na região metropolitana de Salvador. Pois é, Carol, uma criança de 6 anos morreu e a mãe ficou gravemente ferida depois que dois homens invadiram a casa deles no município de Lauro de Freitas. A polícia trabalha com a hipótese de execução. O crime aconteceu durante a madrugada no conjunto habitacional Vida Nova. Gabriela Santos, de 35 anos, dormia no sofá da sala abraçada ao filho pequeno de 6 anos. Dois homens invadiram a casa e dispararam contra ela. Os tiros acabaram atingindo também a criança. Mãe e filho foram levados para o hospital, mas o menino não resistiu aos ferimentos na cabeça. Emocionado, o tio de Gabriela disse que ela não tem envolvimento com drogas. Ele revelou que sua sobrinha teria sido ameaçada após uma discussão. Uma discussão com essa vizinha que veio gerar isso, que nunca aconteceu nada com ela sobre esses assuntos assim. Essa discussão, inclusive, a vizinha ameaçou ela. Ameaçou e que gerou isso aí. À tarde, peritos foram ao local do crime e constataram que os bandidos arrombaram as portas do fundo da casa. Essa é a parte posterior da casa, uma porta de madeira em tiras, onde foi violada e, através dessa via aqui, eles tiveram acesso ao interior da residência. Os outros quatro filhos de Gabriela estavam no quarto, mas eles foram poupados pelos criminosos. O caso está sendo apurado na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas. A polícia não deu detalhes e nem falou quem são os suspeitos para não atrapalhar as investigações. Gabriela Souza dos Santos passou por cirurgia e não corre risco de morrer. Dois homens foram presos na achapada do Rio Vermelho, em Salvador, com armas de uso restrito da polícia. De acordo com os policiais, os dois estavam com o carro roubado e planejavam assaltar bancos no interior do estado. Kleber dos Santos Freire e Bartolomeu César dos Santos foram autuados em flagrante. Com a dupla, a polícia encontrou um colete à prova de balas, dois Evolver Excalib 38, uma pistola .40, uma carabina CT .40 de uso restrito da polícia, munições, além desse carro tomado de assalto pela dupla na última sexta-feira no bairro de Pernambuense. Segundo o próprio Kleber, relata a polícia, ele receberia 2.500 reais para transportar as armas e o veículo roubado até a rodoviária da cidade de Feira de Santana. Mas quando ele e Bartolomeu trafegavam pela região da Chapada do Rio Vermelho, foram surpreendidos por policiais militares que já haviam checado a placa do veículo, que foi clonada. O delegado Newton Tormes acredita que o armamento iria ser utilizado para roubos posteriores. Se trata de uma quadrilha organizada e possivelmente esse armamento, já que é de uso restrito e de grosso calibre, seria utilizado ou para roubo a banco ou outra atividade delituosa que fatalmente vitimaria a sociedade. A greve da construção civil terminou. Em assembleia realizada agora há pouco, os operários decidiram voltar ao trabalho depois de 35 dias de paralisação. A decisão foi tomada no fim da tarde de hoje, durante a assembleia realizada no centro de Salvador. Depois de mais de um mês em greve, o sindicato da categoria entrou em acordo com os empresários. A proposta não foi nem nossa, nem também dos patrões. Foi uma proposta alternativa vinda do Tribunal do Trabalho. A proposta é 11%, 10% agora e mais 1% em julho. O trabalho será retomado normalmente a partir desta quarta-feira. Daqui a pouco, enterrado casal vítima de deslizamento de terra em Itabuna. E ainda, preso homem acusado de esfaquear a namorada, de apenas 13 anos. Você vê aí imagens ao vivo feitas da Torre da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi, em Salvador. O trânsito está pouco movimentado neste momento. Agora, 8 horas em ponto. O Bahia Record volta já.